E a gente está muito surpreso com o feedback, a gente está indo aí para os 6 mil plays, ouvintes, a galera está começando a seguir, e é muito interessante ver o bate e volta, como o Face segmentado para o Spotify é muito bacana, e quem entra no Spotify por outros meios acaba indo para o Face também. Então a gente está muito surpreso, eu e Vinícius, e em breve vem mais um single, mas por enquanto eu só existo no fundo do mar. Obrigada, um beijo de Floripa. Obrigada, um beijo de Floripa.